Eu tenho o prazer de conversar agora com o Reginho, ele é responsável pelo hit de 2011. Essa música tocou em todo o Brasil, Minha Mulher Não Deixa Não. E é com ele agora que a gente bate um papo, vamos ficar sabendo um pouquinho da carreira dele, como é que ele surgiu no cenário da música e foi e continua sendo todo esse sucesso. Seja bem-vindo, Reginho, aqui ao programa Sábado da Gente. Prazer, abraço pra vocês da Record. Bom, a história é a mesma, né? Reginho dos Teclados, barzinhos pro Pernambuco, ali, periferia de Grande Recife, né? E de repente, todos os meus CDzinhos de Reginho dos Teclados, eu sempre colocava composições minhas, duas, três, duas, três. E no volume seis aconteceu, eu coloquei Minha Mulher Não Deixa Não, coloquei mais duas composições minhas. E de repente, a música Minha Mulher Não Deixa Não veio a acontecer. Mas confesso que não foi nada esperado, não, porque, inclusive, a letra até é uma brincadeira, né? Eu brinquei com o barzinho que eu fazia teclado, tava vazio. Pronto, aí eu brinquei só com as mesas e as cadeiras, as gastronetas pra lá e pra cá, sozinhas também, sem atender ninguém. Aí eu, ei, tu quer beber? Tinha ninguém pra atender, eu respondia, quero não. E, de repente, elas passaram, aí eu disse, e aí, tem duas negas, vamos arrastar no chão, na duas, a gente bota o bicho lá. Aí eu resolvi escrever, porque elas começaram a rir. Eu escrevi, liguei o teclado, fiz um aoezinho, né? Aí a música deu lá menor pra mim, na minha voz. Aí pronto, completei, não botei arranjo naquele momento, botei o arranjo, quando cheguei em casa, era um dia de domingo, cheguei em casa, era duas e meia da madrugada, já segunda-feira, né? Aí não dormi, liguei o teclado em casa e comecei por ali, de repente surgiu o arranjo, surgiu a letra completa, a minha mulher não deixa, não. Aí passei 15 dias tocando, sem gravar. Aí eu digo, vou botar no meu disco, todo mundo tá gostando, tá pedindo, eu botei. Pronto, só foi o que deu. O maior sucesso em todo o Brasil. E conta pra gente, como é que você se sentiu quando você viu a sua música sendo executada em todos os shows, né? Pelo Wesley, né? Safadão da Garota Safada, o Ivete Sangalo, cantando no Carnaval de Salvador, Alexandre Pires, enfim, Aviões do Forró. Como é que você ficou aí, né? Eu fiquei, nesse momento, vendo que esses grandes artistas, né, estavam cantando, minha mulher não deixa, não, a música de sua autoria. Primeiro, quando eu botei a música no disco, um grande amigo meu, DJ Sandro, um abraço pra ele, ele pega as coletâneas de artistas e coloca em um só CD. Aí bota a vinheta, DJ Sandro, Moral do Paulista, aí solta na região. Aí resolveu colocar a minha música. Música essa que quatro meninos, que eram meus bailarinos antes do acidente, né? Foram pra, a gente foi pra Praia de Maria Farinha em Paulista e fizemos um clipper, jogamos na internet. Dentro de três dias chegou a 700 mil acessos, dentro de três dias. Aí minha filha liga pra mim, pai, acorde, por quê? Porque sua música tá bombando na internet, meu lugar. Eu digo, ô Eduardo, para de brincadeira. Fui na La House, baixei, quando eu olhei já tava um milhão e meio. Aí eu digo, ô, já foi, bicho, eu não sei. Aí, de repente, outra bomba no outro dia, o Aviões gravou. Outra bomba, a garota safada gravou. Eu digo, poxa, bomba no bom sentido, né? Foi muito bom. E rendeu financeiramente pra você, evidentemente, muito, muito mesmo, né? Os direitos autorais, meu, né? Como intérprete também, né? Eles são só parceiros que cantam a música. Agradeço, porque muita gente acha ruim. Eu não, eu gostei porque não era nada conhecido, a rapaziada de nome aí, Ivete Sangala, Alexandre Pires, Asa de Águia, Pisserico, Parangolé e blá 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 blá. Muita gente cantando nos shows, gravaram também nos discos. Aí foi surgindo o Reginho. Vamos procurar agora quem é o Reginho do Andamúsica. Aí pronto, me acharam. E graças a Deus o Brasil me abraçou. Fiz muitas TVs nacionais. E hoje eu tô aqui com mais uma nacional, que é essa potência da Record, lógico, né? Que inclusive foi até lançado nela com o Gugu, né? E graças a Deus o Brasil abraçou. Aí eu vim com outros hits, posição da Rã, Dominado por Mulher, Tome um Azulzinho e lá vai, tá por aí rodando.